Olá, gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje surgiu uma notícia aqui, vou deixar sem o áudio, na TV japonesa, e agora também já está nas redes sociais. O título aqui diz sobre infecção monkeypox confirmada nos Estados Unidos. Infecções continuam também em países europeus. Então, aqui a mídia japonesa destaca sobre o que em português a gente chama de varíola do macaco, doença do macaco, ou o primeiro caso da varíola de macaco detectado nos Estados Unidos. Então, vou falar um pouquinho para vocês do que está escrito. Uma infecção viral, que é chamada da varíola dos macacos, foi relatada infectando humanos no Reino Unido em outros países, e tem sintomas semelhantes ao da varíola e também foi confirmada nos Estados Unidos. As autoridades de Massachusetts, nos Estados Unidos, anunciaram no início desse mês que um homem que voltava de seu destino de viagem do Canadá estava infectado com a varíola. O homem está atualmente no hospital, mas ele está bem de saúde. Essa varíola dos macacos é transmitida principalmente por esquilos, que vivem na África e quando infecta macacos e humanos, aparecem sintomas como o da varíola com erupções cutâneas grandes. A taxa da mortalidade em humanos pode chegar a 10%. Desde o início deste mês, a varíola dos macacos foi relatada em nove países europeus, incluindo nove homens do Reino Unido e cinco de Portugal. Então é isso, gente. Como eu já fiz um outro vídeo, o Japão vai abrir as suas fronteiras para um turismo teste para os estrangeiros. Então é bom a gente ficar de olho. Vai ser tudo monitorado, claro, né? Mas também a mídia japonesa tem trazido que estão aumentando esses casos do monkeypox ou da varíola de um macaco em humanos. Então, fora a hepatite também, que aquela hepatite aguda também tem aumentado casos nas crianças aqui no Japão e já chegou na América Latina. Então o mundo está assim, né, gente? As fronteiras talvez tenham que ser melhor controladas. De um jeito, a gente tem que se colocar mesmo na mão de Deus. Surgindo mais notícias, mais atualizações que são destaques da mídia japonesa, eu venho trazendo aqui para vocês no meu canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.